Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um tema que muitos de vocês falam que é criptomoedas. E eu vim falar de uma nova cripto que eu comprei e que pode subir mais de 100%, que é ela, a Binance Coin, conhecida como BNB. Eu vim contar pra vocês nesse vídeo por quê? Por que será a Catoche que eu acho que ela pode subir mais de 100%? E por que eu comprei? Agora é o seguinte, link aqui embaixo pra você. Já vai aí, meu amor, e se inscreve no nosso, no meu novo podcast, né Catoche? Cheio de entrevista que é os Irmãos Dias Podcast. Ok, pessoal? Vai lá, é gratuito, você já assiste, clicou no link, se inscreve com nós. Beleza? Agora sim, vamos falar um pouquinho do que é, o que é essa moeda, Carol, Binance Coin? Se você não sabe, a Binance Coin é um token de utilidades que foi criada pela Exchange Binance. A princípio, a Binance Coin deveria ser utilizada pelos usuários da plataforma como meio de pagamentos com desconto das taxas cobradas pelo uso de serviços, como taxa de câmbio e negociação. Dessa forma, foi oferecido um desconto de 50% nas taxas de negociação durante o primeiro ano. Só que o que aconteceu? Rapidamente, o Binance Coin evoluiu pra um token que tem aí mais de 120 opções de uso. O que aconteceu? Expandiu, foi um dos tokens mais utilizados no blockchain, expandiu e aí agora não está mais só na Exchange na Binance. O objetivo, pessoal, é que a criptomoeda possa evoluir e possa operar um DEX, que significa exchanges descentralizadas. Em 2021, o que aconteceu? Essa moeda, ela saiu de US$38 para mais de US$675 em 5 meses. Teve uma valorização de mais de 1.566%, Catochinho. A gente traz fatos aqui, do dia 1º de janeiro até dia 2 de maio de 2021. Só que em maio, as criptomoedas, de uma forma geral, fizeram assim, ó, caíram e ela teve uma desvalorização aproximada de 46%. Está custando agora US$333,14. E ela tem um market cap de US$56 bilhões. Só que a gente também traz, Catochinho, os riscos e vantagens. Por quê? Porque a gente precisa trazer fatos para você estudar e saber se faz sentido você ter na carteira. Primeiro ponto, primeira vantagem, coloca aí na tela, Catochinho. Olha lá, é um dos melhores tokens de utilidade. Embora o token possa ser usado para negociar e pagar taxas, na Binance, ele também pode ser utilizado além da plataforma. Olha lá, é um método de pagamento em diferentes serviços, incluindo aí contas de cartão de criptografia, de crédito, compra online, viagem, entretenimento e transferências. Segundo ponto também é o seguinte, credibilidade da corretora Binance. Um dos motivos pelos quais o BNB alcançou uma posição estável entre as melhores criptos aí é graças à popularidade da empresa que controla a criadora. E o terceiro ponto, coloca na tela, Catochinho. Olha lá, política de queima de moeda exclusiva. A queima de moedas é uma característica essencial do BNB para garantir o seu crescimento e estabilidade. Tem vantagens, né Catochinho? Exatamente. Mas a gente também não nega, a gente traz aqui também as desvantagens. Por favor, Mino de Ouro, coloca aí a primeira desvantagem que é importante saber. Riscos do Binance com a centralização. Diferente aí do Bitcoin, pessoal, por exemplo, o BNB conta com pontos de centralização que no universo das criptos são vistos como fraquezas. Além da centralização da Binance Smart Chain e Binance Chain, a concentração de tokens nas mãos da Binance é um desses pontos. Segunda desvantagem na tela, Menino de Ouro, por favor. Pouca utilidade fora do ecossistema Binance. O BNB é um token centralizado que possui pouca utilidade fora do ecossistema Binance. Por mais que a aceitação esteja se espalhando, ela ainda é baixa. Terceira desvantagem que é importante a gente trazer para vocês, meu amor, na tela, Menino de Ouro. Depende do desempenho da Bolsa. O BNB é altamente dependente da reputação e desempenho da Binance, o que pode impedir de alcançar voos mais altos sozinho. E a gente trouxe mais uma desvantagem, tá aí na tela. Sujeito às leis de segurança. O fato de que o valor do BNB está emparelhado com a Binance poderia levar a sua classificação como um token de ativo. E, portanto, uma Sacred Token é sujeito às leis de segurança nos Estados Unidos. Então, Catochi, agora segue o quê? Você estudar. Você tem que fazer, né, ver as vantagens e desvantagens e se faz sentido. Muitos me perguntam, Carol, por onde você compra criptomoeda? E, meu amor, é muito importante você saber disso. Bitpreço, eu confio, é segura. Compro Bitcoin, Ethereum, que eu já invisto, e Binance Coin lá. Taxa zero de corretagem, se abre a conta gratuitamente, digitalmente. Lembra, tem que ser segura a corretora. Catochinho, coloca aqui para mim o link de abertura. Carol, eu quero investir um pouquinho em Bitcoin, um pouquinho em Ethereum. Começa devagar, meu amor, com R$50, vai devagarinho, quer conhecer a Binance Coin, essa moeda. Agora vai devagar, certo, Catochi? E a gente tem obrigação, como educador financeiro, de orientar vocês, meu amor. Não tem como garantir rentabilidade de criptos, porque é renda variável, pode subir e, de repente, descer. Então, por que eu falo isso, Catochi, para você não cair em pirâmide? Cuidado. Veio aquele rapaz, aquela moça, né, Catochi? É, o que que é isso? Ficou salpinho. Desculpa, pessoal. Ficou salpinho. Vem aquele rapaz, né, Catochi? Aquela moça e fala de, ah, garante isso, garante aquilo. Cuidado. Pode ser pirâmide. Cuidado. Por quê? Carol, mas por que você fala isso sempre? Porque existe pirâmide direta e tem muita gente que cai nisso. Agora, eu comprei no mês de julho, Binance Coin. Quanto que eu comprei? Na tela, menino de ouro, aqui a gente compartilha tudo com você. Coloca aí na tela, por favor. Ticker BNB, quantidade 10, uma cripto de BNB, custa R$ 1.642,79. Total investido R$ 16.427,99. E está aí, coloque esse print na tela, o valor que ela está na minha carteira hoje. Volta pra mim. Mas, na minha carteira, ela representa 0,59% do meu patrimônio. Por quê? Eu vou devagar, eu vou sentindo, eu tenho que ir vendo a minha estratégia. Então, ah, Carol, quanto que eu tenho que ter na carteira? Depende da sua estratégia de investidor. Investidora. Mesmo com os riscos que ela pode ter, sim, que a gente trouxe aqui pra você, eu acredito, sim, nesse cripto ativo. Acredito que, mesmo com a centralização, ela pode, para o longo prazo, eu invisto a longo prazo, ter um bom futuro. E agora, Carol, mas você falou no vídeo que você ia mostrar porque que ela pode ter uma valorização de mais de 100% e vamos lá, a gente vai explicar isso aqui. Coloca, por favor, esse print, esse gráfico aí na tela, menino de ouro, para eles entenderem. Olha só, segundo o último topo, a história que a gente vê, foi em maio, tá, gente? Considerando seu preço atual de R$ 333,14. Ela precisa subir pelo menos mais de 100% ainda para alcançar seu topo, o que dá uma margem de segurança nos preços atuais. Mas isso pode acontecer, Catochi? Pode. E pode não acontecer? Pode também. Então, a gente traz informações, fatos para que você estude, tá, gente? Então, eu acredito sim que pode subir mais de 100% e bater o topo histórico. Agora, Carol, como é que eu faço? Gestão de risco. Investe um pouco aqui em uma cripto que você queira investir. Por exemplo, eu investi 0,59% da minha carteira. Tá bom, gente? Agora, comenta aqui embaixo comigo. Você aí já investe em Binance Coin? Meu amor, você aí já conhecia a Binance Coin? Comenta comigo. Qual cripto que você já investe? Vou deixar um card aqui para vocês falando sobre quem? Ethereum e quanto que ela pode se valorizar. Certo, meu menino de ouro? Certo. Por hoje é só? Por hoje é só e eu vou lá investir. Um pouquinho. Um pouquinho, um tiquinho, né, Catochi? Um little bitch. Little bitch. Meu amor, um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.